Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Estamos aqui hoje na palhada, turma, viemos fazer um resgate de uma vaca aqui, né? É, desceu aqui numa represa que não é própria pra tomar água, e o barranco dela é meio alto. Então caiu duas vacas lá, e elas não estão conseguindo sair. A gente vai tentar tirar elas com o trator aqui. Um já tiramos já, a outra não conseguiu sair, mas tá firma, as vacas sadias, tá aqui pra acabar o acabamento de engorda, né? E vamos tentar arrancá-la do líquido do trator, e dar um jeito de isolar essa área aqui, né? A aguada delas não é essa aqui, elas vêm pra cá, mas o certo é beber água lá onde tá limpo. Mas aconteceu, né? Foi soltada elas aqui ontem, e a tendência da vaca é procurar água mesmo, né? Aí a gente vai ver se isola esse lugar aqui pra ela não vir mais aqui. A gente tem que ficar atento a esses lugares, né? Principalmente onde tem palhada, que não tem aguada própria, aí a gente tem que dar uma analisada. Essa aqui é uma palhada que foi alugada recente, e a gente não se precaviu, olhou a aguada, né? A gente sabia que tem uma aguada muito boa, mas não correu o trecho todo pra ver onde que tá esse barranco aqui alto, que as vacas desceram e não conseguiu subir. Mas vamos lá, segue firme aí, turma. Já fizemos uma missão aqui, pra laçar ela no meio da represa, porque ela não queria chegar perto do barranco, mas já laçamos já, o boiadeiro é bom. Olha aí, ó, a represinha muito boa. Porém, vamos ver se nós organizamos um barranco aqui pra descer vaca, né? Um trator de concha ali já, ó. Já vamos aproveitar esse trator pra ver se a gente faz uma aguada aqui também, facilitar, né? Olha lá, danadona lá. Colocamos dois laços no chifre dela, pra não enforcar. Aproveitou que... Olha lá, foi bom que tem chifre. Uma vaca sadia, tá? Como eu falei pra vocês, já tá na fase de acabamento de engorda. Vamos ver se nós puxamos ela daqui, ó. Porque ela não conseguiu subir, turma, porque o barranco aqui, ó, é bem alto. Vai ver se faz com o trator, com o trator concha, ele faz uma descida ali pra elas, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. A aguada é até boa, a represa muito boa, só que não é própria pra gado beber água, né? Porque não tem o barranco. O tratorzão ali arranca, ela faz assim. E outra coisa, turma, lá. Amarramos no chifre, pra não enforcar o animal, e também pra não dar problema pra ela. Olha lá. Calma que nós estamos rasgatando ela, salvando a vida dela, né? Olha lá. Olha aí. Paulo, ré motorista, olha lá. Aqui vamos. O tratorzão aí, ó. Mandar a concha do danado ali, fazer um barranco ali, ó. Olha aí. Só resgate, turma. Resgatar o danado. Posicionar certinho pra não machucar o danado da vaca, né? Olha aí. A Nivaldo do resgate caiu dentro da água. Bora que vamos. O tratorzão desceu e não arranca ela também, hein, turma? Olha que bichão. Bora, Paulo. Esse aqui era o... Ô, João Neto. Olha aí, ó. Olha lá, vai. Agora é jogo rápido. Olha aí a palhada, turma. Dá pra cima, tá verdinho. Uma palhada de milho. Só que jogou braquiara no meio dela. Ela ficou muito boa. Vou colocar aí em torno aí de... 150 cabeças de galho aqui. Olha a palhada que deve dar, se eu não me engano, uns 12 alqueiros. Tá muito boa. Esse pedacinho aqui é porque tinha isolado. Pra pôr umas vaquinhas de leite aqui. O dono da verra. Lá pra cima tá... 100%. Vambora que vamos. Vamos arrebentar a corda. Vamos pro... Vamos pro próximo. Vamos fazer uma... Laçada nova. Vamos pranchear ela pra ver se... Nós conseguimos arrancar ela, né? Agora que vamos. Vamos nós na segunda tentativa. Vamos ver se... Agora vai, né? Deu uma quebrada aqui no barranco. Pra facilitar. Lembrando que pra puxar uma vaca assim, turma. Ela tem que tá prancheada. Se ela não tiver prancheada, nada faz saída aqui não. Só se fosse uma corrente, um cabo de aço, né? Um laço assim tem que pranchear. Aí, agora vamos ver se... Laça aguenta, ó. Aê, ó. Agora foi. Prancheou, vai embora. E é isso aí, ó. Puxando. Não soltar a danada, ela vai sair correndo já. Bacona sadia. Tatorzão, velho. Puxando daquela forma ali pelo chifre, a vaca nem sentiu dor também. Bora. Bora. Não, viajou. Saiu 100%. Foi embora. Sadia. Agora é só tomar cuidado, né? Vamos ver se isola aqui agora. Pra não ter mais problema. Fazer uma cerquinha aqui em redor aqui, ó. Que a aguada é boa, elas tem lá mesmo. E vamos que vamos, né? Mais um resgate aí. Mais um dia de pecuarista aí que a gente tem na labuta, turma. Isso é pra vocês verem que não é brincadeira, não. Quem tem, tem que cuidar, tem que zelar. Tem que tomar cuidado, porque senão... Perdeu uma vaca dessa aí, ó. Essa é uma vaca de 3.700 reais, 3.800. Perdeu uma vaca dessa aí, por bobeira dessa aqui, é falha da gente, né? Então foi embora o Tratorzão. Conseguiu arrancar com sucesso. E agora vamos pra casa, né? E é isso aí, turma. Agradecer a todos vocês que acompanham até o final o nosso trabalho aí. E deu certo, né? Foi embora. Mais um serviço concluído com sucesso. Graças ao Papai do Céu. Mas sempre a gente vai estar olhando por aqui também. O gado que chegou por aqui. O gado novo. Conhece a fazenda. Então a gente tem que tomar esses tempos de cuidados aí. Beleza? Tchau, obrigado. Fique a todos. Com Deus e aperte no venimento da noite.